Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje aqui com um vídeo de top 10, uma série que eu não trouxe acho que faz mais de duas semanas Não sei o que eu parei de trazer, mas hoje estou voltando aqui com o top 10 de Fortnite E dessa vez com as 10 danças mais legais para mim, 10 emotes lá do Fortnite Lembrando que essa é a minha opinião, beleza? Então toda essa lista foi baseada no meu gosto Então cada um tem seu gosto, cada um tem sua opinião, você não é obrigado a concordar com essa lista, beleza? E mano, tem quase 30 danças aí no Fortnite, até fiquei surpreso quando fui pesquisar quantos emotes que tem Então deu para fazer um top 10 tranquilamente, porém até fiquei em dúvida entre algumas danças, mano Porque eu curto muitas danças no Fortnite, cara, não é que nem skin, que eu acho muitas skins feias Que nem glider feio também, mas mano, emotes, dancinhas, eu curto muitas Então foi até difícil selecionar aqui as 10 preferidas para mim, beleza? Mas enfim, mano, começando aqui na décima colocação, lembrando que a décima seria a dança mais ruim, a dança mais feia, digamos assim, da lista E a primeira, a melhor dança para mim no jogo, mano Bom, começando aqui, mano, na décima colocação, eu coloquei a dancinha Jubilation É uma dança que veio recentemente no Fortnite até, não faz muito tempo que ela apareceu na loja E ela custa apenas 200 V-Bucks, mano, é a classe de dança mais barata que tem, né? Aquela verdinha custa 200 V-Bucks E que acho que muita gente que nem comprou o passe de batalha consegue adquirir essa dança Porque consegue os V-Bucks de graça, né? No passe livre E, mano, é uma dancinha muito daorinha O cara vai ficar pulando com os bracinhos para cima, tá ligado? Eu achei bem daorinha, eu não tenho ela Mas eu curti bastante E eu já coloquei aqui na minha lista, mano Mesmo por ser recente, eu achei bem daorinha Por isso que eu coloquei aqui na décima colocação, mano Bom, na nona posição eu coloquei uma dança A única, na verdade, dança que eu tenho dessa minha lista aqui, mano Que é a dança Take the L, mano Que é aquela dancinha do palhaço do Itchacoisa Só que ele não faz o L na cabeça Enfim, mano, que é uma dança do passe de batalha Que ele fica pulando loucamente com o Lzinho na cabeça Que você consegue na categoria 31, né? Do passe de batalha da terceira temporada Ou seja, nesse passe de batalha que tá acontecendo atualmente, né? Eu consegui a categoria 31 muito rapidamente Até é muito de boa conseguir a categoria 31 fazendo desmissão e tudo mais E a única dança que eu tenho dessa lista Eu acho bem daorinha essa dança Principalmente pra zoar algum player que Sei lá, tentou te pegar camperando E acabou morrendo Ou, sei lá, fez uma jogada ruim contigo E você dá uma zoada com ele Já fizeram isso comigo e eu fiquei irritado Por isso que eu faço com alguns que rateiam comigo, sabe? Faz uma jogada ruim e eu acabo matando ele Acho engraçado dar uma zoadinha Fora que me zoam também, né? Então, são coisas do jogo, mano Bom, na última posição eu coloquei outra dança aqui Do passe de batalha Mano, agora vem uma sequência aqui de passe de batalha, né? Que é o The Robot Não sei como é que se fala o robô em inglês, mano Enfim Que é uma dança aí que é na categoria 95 Do passe de batalha dessa temporada aqui Da terceira temporada Quando eu olhei, assim, o passe de batalha Eu achei essa dança a minha preferida, né? No passe de batalha Mas, hoje em dia eu já mudei um pouco a minha opinião A minha dança preferida desse passe de batalha é a outra, né? A única que sobrou, mas Enfim, vou falar a classificação dela depois, mano A dança do robô eu acho muito daorinha O cara fica dançandinho lá com a musiquinha da hora E mexendo os bracinhos Eu curto bastante essa dança Mas, mano, a categoria dela é muito alta 95 Eu não sei se eu vou pegar a dança do robô Creio que não Porque falta 23 dias, se eu não me engano Pra acabar o passe de batalha, né? E eu acho que eu não vou pegar essa dança Mas eu acho uma dança bem daorinha Mas, mano, 95 Os caras poderiam fazer um pouco antes, né? Só pra eu pegar essa dancinha, mano Enfim, na sétima colocação Outra dança do passe de batalha, mano Como eu falei, é a sequência aqui Do passe de batalha, né? Que é a dança The Warm Que, mano, eu sempre curti essa dança Que veio no passe de batalha aí da segunda temporada Na categoria 28, né? Você consegue essa dança Eu curto bastante aquela dança da minhoca Você começa a se mexer no chão Mano, eu acho bem daorinha Essa dança bem engraçada Eu sempre quis ter ela Mas eu não tenho, né? Infelizmente Mas, mano, por isso que tá na minha lista, né? Se fosse antigamente Essa dança teria mais na frente ainda, né? Mas, enfim É uma dança que eu curto bastante E acho bem engraçadinha De você usar no jogo, né? Pra dar uma zoada e tudo mais Na sexta posição Outra dança do passe de batalha E, mano Já queria dizer que Todas as danças do passe de batalha Estão nessa lista É uma coisa que eu curti bastante Nos passes de batalha São as danças Os caras capricharam Nas dancinhas Dos passes de batalha Bom, eu coloquei a dança Floss Não sei se é assim que se fala Mas, enfim Você consegue na categoria 49 Do passe de batalha Da segunda temporada Aquela dancinha Que você quer mexer nos bracinhos Pra frente Pra um lado, pro outro Mano, eu acho muito daora Essa dança Fora que tem uma musiquinha Bem daora E como a The Worm É uma dança pra você Dar uma zoada, né? Tipo Você mata E fora que eu já vi Muitas plays Dos caras a fazer Com essa dancinha aí, mano Eu achei muito interessante Essa dança Por isso que eu coloquei aqui Na sexta colocação, mano Agora entrando aqui No top 5 da lista, mano Lembrando que tem muitas danças Que eu tive que deixar de fora Que eu curto bastante No final do vídeo Eu vou falar algumas danças Que eu curto bastante Mas eu tive que deixar de fora, né? Dessa lista, infelizmente Porque são 10 danças só Que eu tive que selecionar aqui, mano Bom, na quinta colocação Coloquei uma dança Muito barata também Que finalmente é da loja Não é da parte de batalha, né? Depois de 4 danças seguidas Do parte de batalha Tem uma da loja Que eu coloquei aqui Que é Slow Clap, mano Que é aquelas palmas lentas Que você faz Eu acho muito daora Meu amigo, ele comprou Porque é apenas 200 V-Bucks também Que nem Jubilation É a classe mais barata, né? De dança, de emote Que tem no jogo E, mano, eu acho muito daora Você ficar batendo palma É uma forma de ironizar, né? A jogada do cara Por exemplo É que nem o Take the L pra mim Tipo, é uma forma de zoar o cara Ele faz uma jogada ruim Assim, você faz tipo Meus parabéns, sabe? Você é ruim Tipo isso, mano Eu acho bem daora Essa dança Principalmente quando os caras Morrem na safe Ou morrem de queda, mano Eu já vi muita gente Fazendo essa dancinha Essa dancinha não, né? Essas palmas Quando o cara morre de queda Ou morre na safe Eu acho muito daora Fazer isso É, digamos, uma dança Que ironiza, né? A jogada do cara Digamos assim Mas, bom Na quarta colocação Outra dancinha aqui da loja, mano Que é uma dança Não muito antiga também Que é a Make It Rain Que eu acho muito massa Que é que você ficar jogando dinheiro Com aquela música De ostentação lá, mano Custa 500 V-Bucks Essa dança Então, é da classe Mais mediana, né? Da loja E, mano É uma dança bem daaria Você ficar tacando dinheiro Com aquela musiquinha no fundo Eu acho muito massa Essa dança E, sei lá Só que 500 V-Bucks Eu sou um cara Que eu não gastaria Muitos V-Bucks em dança, sabe? Tem muitas danças Que eu acho muito massa Mas, mano Sei lá 800 V-Bucks 500 V-Bucks Pra mim é muito numa dança Eu prefiro poupar Pra comprar uma skin Sei lá Eu não sei É uma coisa minha Porque eu não compro muitos V-Bucks, né? Então eu prefiro poupar Para comprar skin Por isso que eu não tenho Muitas danças, né? No meu jogo, na verdade Eu não tenho nenhuma assim Que presta Só o Take DL Que é do passe de batalha, né, mano? Enfim, agora entrando no pod Aqui do vídeo de hoje, mano Na terceira colocação Coloquei a última dança aqui Do passe de batalha Que é uma das que eu curto bastante Hoje em dia Que eu tô curtindo muito Que é o Best Mates, mano Que é desse passe de batalha Na terceira temporada Você consegue na categoria 63 Eu acho que eu vou conseguir Essa dança aqui, mano Que, cara Quando eu vi os itens Do passe de batalha Dessa temporada Eu achei a do robô Mais legal que isso aqui Mas, mano Depois de ver altas gameplay Depois de ver os carinha usar Eu comecei a gostar da musiquinha Do carinha dançando assim Eu curto bastante Essa dança hoje em dia É a terceira preferida Pra mim, né? E, mano Muito massa É a categoria 63 Eu creio que eu vou conseguir Então eu tô bem feliz Pra conseguir essa dancinha E começar a dar uma zoadinha, né? Eu acho muito massa Essa dancinha Que é Melhores Amigos Em Português Bom Na vice-colocação aqui, mano Uma dança muito massa Que já tá Faz um bom tempo já No Fortnite Que é a dança Fresh Que é da categoria mais cara, né? De danças Custa 800 F-bunks, né? Da categoria épica E, mano Que massa essa dancinha É a dança do Carton Banks, né? Do carinha do Maluco do Pedaço Acho que muita gente conhece Por esse nome aí E, mano Muito massa essa dancinha O cara fica mexendo os bracinhos Eu curto bastante Um amigo meu Ele acha essa dança preferida Pra mim é a vice, mano Porque tem a primeira Mas a primeira Pra mim é sem dúvida nenhuma A minha preferida, obviamente, né? Mas essa aqui do Carton Banks Eu acho muito massa Ficar balançando os bracinhos Eu curto bastante Minha musiquinha de fundo, mano Mas é 800 F-bunks Aquela coisa Pra mim é carinho, né? Mas, enfim E lembrando que não tem Nenhuma dança épica, né? Creio que Talvez a Epic Games Vai adicionar uma dança épica Talvez naquele concurso Que tá rolando Buggy Down lá Que o pessoal tá mandando As dancinhas Pode ser que, né? Tenha uma dança épica Aí por vir, né, mano? Uma dança da comunidade, mano Lembrando, né? Que tem aquele Agora falando do concurso Já tô aqui no Top 10 Dança Pra entrar no ritmo Do concurso do Buggy Down lá Que o pessoal tá Enviando dança Pra Epic Games Pra tentar ganhar V-bunks, né? E tudo mais, mano Bom Na primeira colocação, mano É a dança mais legal Para mim Atualmente no Fortnite É a minha preferida É uma dança Antiguinha até no jogo, né? Tá há um bom tempo Já no Fortnite Que é a dança Electro Shuffle Eu não sei Se é assim que se fala Me desculpem Mas é uma dança Que eu acho muito massa, mano Que é o passinho elétrico lá Muito louco Custa 800 V-bunks, né? Também é da classe épica A classe mais cara de dança aí No Fortnite Mas, mano É uma dança que eu acho muito massa A dancinha A musiquinha Eu sempre curti, mano Essa dancinha aí Pra mim É a minha preferida, assim Sem dúvida nenhuma, né? Quando eu fiz essa lista aqui Do Top 10 Eu fiquei em dúvida ali Entre a décima, a nona, a oitava Mas, mano A primeira pra mim Sempre foi Esse Electro Shuffle Que eu acho muito massa E, mano Não tem comparação pra mim É a minha preferida, mano Bom, eu já queria dizer aqui Agora algumas danças Que eu curto bastante Mas eu não consegui colocar Aqui no Top 10 É porque eu tive que selecionar As minhas 10 preferidas, mano Tem aquela dança Flipping Sexy Não é uma dança É mais você dar aquele flipzão Que muita gente faz Tipo com Com um highlight, né? Essa dancinha Você faz um flip E dar um No Scope Sei lá Eu curto bastante essa dança também Mas fica ainda atrás Do Jubilation pra mim Então por isso que eu não coloquei ela E também por Resalt, mano Que é aquele lá Que você joga o salzinho Eu curto bastante, mano Essas são as danças Que eu colocaria no meu Top 10 Se, sei lá Não tivesse outras duas aqui No Top 10 Que eu coloquei no vídeo de hoje Beleza? Mas enfim, mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E Top 10 das danças Mais legais para mim, né? Lembrando que é a minha opinião Cada um tem seu gosto Então você não é obrigado A concordar aqui com Com a minha lista, beleza? Você tem sua própria lista E, mano Deixe aí nos comentários A sua lista Que eu vou ficar bem feliz Em ler a sua opinião A opinião da comunidade Lembrando que eu fiz esse Top 10 aqui Naquele ritmo, né? Desse concurso Bugdown Que tá rolando É mentira Eu juro que foi sem querer Eu lembrei Fazendo vídeo agora Que tem um concurso Bugdown Lembrando aí Se você quiser ganhar V-Bucks De graça, mano Faz lá o concurso do Bugdown Você tem que enviar uma dança Para os caras Da Epic Games Uma dança que não seja conhecida Não está no jogo ainda E eles podem adicionar no jogo, né? Se for adicionar no jogo Você ganha mil V-Bucks, né, mano? E lembrando que Não é só um vencedor Tem cem vencedores Então Se você fizer uma dança da hora Você tem uma grande chance De ganhar V-Bucks de graça, mano Então Capricha aí E você tem que fazer Não adianta pegar um vídeo Da internet e do cara dançando Não Você tem que fazer Então Não precisa ter vergonha e tal É só fazer dancinha E vai saber, né? Você ganha V-Bucks de graça, mano Enfim, mano Se gostou Deixa o like Não custa nada, beleza? E não se esqueça de comentar Algum assunto Para o próximo Top 10 De Fortnite, beleza, mano? Então é isso aí, galera Aquele abraço Você vê no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui